Esquece, esquece, esquece. Aqui é a Rosinha, tá cheio! Agora é Condomínio do Tio Cido 2021. Estamos online? Liga a JBL e deixa tocar. Com o domínio do Tio Cido 2021. De dia tem sol que brilha, a noite céu estrelado. A ideia é sua. A produção é dele. DJ Robson Caetano. DJ Robson Caetano. Ai, meu doce. Ai, meu doce. Esquece, esquece, esquece. Ajeita na traia, lança a boiada. Condomínio do Tio Cido 2021. Pode acender o cigarro com o trem. Vai ferver de novo. Vino, 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 vino. All I want is to dance with you now, is to dance with you once again, da, 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 da. All I want is to feel you so close, is to be with you till the end, da, 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like da, 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 da. Da, 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 da. O barro vem a sobrar! Tô louco, tô louco! Vou pra palhação! Fogo, tô louco! Fogo, tô louco! Fogo, tô louco! Tô louco! We might be oceans apart But maybe you can hear It's the sound of my heart All I want is to dance with you now To the beat of your love again It feels like We might be oceans apart But maybe you can hear It's the sound of my heart All I want is to dance with you now To the beat of your love again It feels like It feels like DJ Robson Caetano Pain no doce Pain no doce Once upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father He told me Son, don't let it slip away He took me in as I'm not heard him say When you get older Your wild heart will live for younger days Condomínio do tio Cido 2021 He said one day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights To never die My father told me This is J-R-R-Obson Caetano The night E-R-R-Obson Caetano Quando das claves start pouring down Light a fire they can't put out Carve a name into those shining stars He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I guide you home no matter where you are One day my father and he told me Son don't let it slip away When I was just a kid I heard him sing When you get older you wow He'll live beyond your days Think of me in favor you Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira, a noite, redes do galpão O paieira, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sina, calciões Nem mais nada Oh, pia Aí meu compadre, então fala Alô, Robson Caetano Não existe boi veiato, nem mulher ciumenta Marcota no ferro, deixa cair Rosetindral Nicar Tempos e vidas cumpridas, copo e estrada História contida nas encruzilhadas E noite perdida no meio do mundo Mudão, cabe, luta, onde tudo é floresta Campinas, silvestre, mundão, cabana Sabe, um bom viajante Nada é distante O bom companheiro não conta o dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sofrida e sentida de vez por inteiro E esse é o preço Pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue o seu destino Segue o seu destino boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes do galpão O baieira, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sina Caus e onze Tem, mas não Oh, pião Que a boiadeiro É o povo dos rãs E tá entendendo Aqui é o Rôzinho Taché O barracão vem a sobrar! O barracão vem a sobrar! Indo de mal a pior, Condomínio do Tio Cido, 2021. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos, Ando meio pelos cantos, Pois não encontrei coragem, De encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo, Que uma coisa aqui por dentro, Despertou e é tão forte, Que não pude te contar. Vamos sair daqui! Quando você ler, Eu vou estar bem longe, Não me julgue tão covarde, Só não quis te ver chorar. Perdão amiga, São coisas que acontecem, Dê um beijo nos meninos, Pois eu não vou mais voltar. Tchê 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 tchê! Quando eu poderia dar, A ela esta carta, Como eu vou deixar, Pra sempre aquela casa, Se eu já sou feliz, Se eu já tenho amor, Se eu já vivo em paz. E por isso decidi, E por isso decidi, Que vou ficar com ela, A minha passagem, Por favor, Cancela, Vá sozinha, Não vou mais. Roseta! Quando cheguei, No portão da minha casa, Como se eu tivesse asas, Me senti igual criança, Deu vontade de voar, Quase entrei pela janela, Minha esposa ali tão bela, Dei-lhe um forte e longo abraço, E comecei a chorar. Pega no breu, pega no breu, Joga lá! E com as lágrimas, As palavras vinham, E rolavam como pedras, E era só a me escutar. Ao enxugar minhas lágrimas com beijos, Revelou que já sabia, Mas iria... Como eu poderia dar, A ela esta carta, Como eu vou deixar, Pra sempre aquela casa, Se eu já sou feliz, Se eu já tenho amor, Se eu já vivo em paz. E por isso decidi, Que vou ficar com ela, A minha passagem, Por favor cancela, Vá sozinha, Não vou mais. Como eu poderia dar, A ela esta carta, Como eu vou deixar, Pra sempre aquela casa, Se eu já sou feliz, Se eu já tenho amor, Se eu já vivo em paz. E por isso decidi, Que vou ficar com ela, A minha passagem, Por favor cancela, Vá sozinha, Não vou mais. Vá sozinha, Vá sozinha, Não vou mais. Tô louco, Tô louco, Tô louco, Vou pra Thaiaçu. Esse corpinho, Não aguenta dançar essa ainda? Vai lá. Vai lá. No rancho fundo, Vem pra lá, Do fim do mundo, Onde a dor e a saudade, Contam coisas da cidade. No rancho fundo, De olhar triste e profundo, Um moreno canta as mágoas, Dendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, Que de noite no sereno, Espera a lua no terreiro, Tendo um cigarro por companheiro. Sem o aceno, Ele pega na viola, E a lua por esmola, Vem pro quintal desse coelho. Condomínio do tio Cido, Dois mil e vinte e um. No rancho fundo, Vem pra lá, Do fim do mundo, Nunca mais houve alegria, Nem de noite, Nem de dia. Os arvoredos, Já não contam mais segredos, E a última palmeira, Já morreu na cordilheira. Os passarinhos, Invernaram-se nos vinhos, De tão triste esta tristeza, Enche de trevas a natureza. Tudo porque, Só por causa do moreno, Que era grande, Hoje é pequeno, Pra uma cara, DJ Robson Caetano, Vixe! Ai é bonito! É... Se Deus houvesse, Na tristeza, Lá na serra, Mandaria, Lá pra cima, Todo amor, Que há na terra. Porque o moreno, Vive louco, De saudade, Só por causa, Do veneno, Das mulheres, Da cidade. Ele que era, O cantor, Da primavera, E que fez, Do rancho fundo, O céu melhor, Que tem no mundo. Se uma flor, Desaprocha, E o sol queima, A montanha, Vai gelando, Lembra o cheiro. Rodeio, 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 A morena. Indo de mal a pior, Condomínio do tio Cido, dois mil e vinte e um Segura a pierna Eu sei que não é bebendo E a gente esquece Que não é sofrer E a gente merece O coração de alguém Beber, já bebi demais E não adiantou Perante o sofrimento Este homem jurou Não pedir amor Para quem não tem Seguindo a caça De uma linda mulher Encontrei a paixão Mas foi tão vazio O seu coração Foi dia da caça E não do caçador Com um olhar Em forma de bala Ela me atingiu E quase sem vida O caçador caiu Estendendo a mão E pedindo amor É o pulo do giras Entendendo PJ Robson Caetano PJ Robson Caetano Entre em contato pelo WhatsApp 018-997-9791-7321 Seguindo a caça De uma linda mulher Encontrei a paixão Mas foi tão vazio O seu coração Foi dia da caça E não do caçador Com um olhar Com um olhar Em forma de bala Ela me atingiu E quase sem vida O caçador caiu Estendendo a mão E pedindo amor Condomínio do Tio Cido 2021 Minha casa é o mundo Não tem porta E nem janela É uma casa sem conforto Mesmo assim Eu gosto dela A parede é a serra Onde está dependurado Um quadro da natureza Que por Deus foi desenhado Meu tapete é a grama Tem o céu como telhado De dia tem sol que brilha A noite céu estrelado Bem distante do asfalto Vou vivendo sossegado DJ Robson Caetano Diferente é ser imprevisível O perigo não me assusta Para trás não dou um passo Duas peras mato a bala Uma só eu vou no braço Pra ter paz tem que ter guerra Precisando guerra eu passo Para o medo e a covardia Eu não vou deixar espaço Viva meu Brasil amado Eu estou de cintinela Sendo o filho dessa terra Corro lutando por ela O conforto da cidade É coisa que não me importa Minha luz é Deus quem manda Quero ver Quem é que corta Eu sou igual um rochedo Onde a bala bate e volta O punhal que tem dois cortes Batendo no peito em torta Eu nunca fui empregado Eu mesmo sou meu patrão Eu vivo alegre cantando Nas veredas do sertão Sou filho da liberdade Que matou a escravidão Esquece, esquece, esquece Aí é Roseta! O perigo não me assusta Para trás não dou um passo Duas peras mato a bala Uma só eu vou no braço Pra ter paz tem que ter guerra Precisando guerra eu passo Para o medo e a covardia Eu não vou deixar espaço Viva meu Brasil amado Eu estou de cintinela Sendo o filho dessa terra Corro lutando por ela Toluco, Toluco Vou pra Paiassu Rodeio, rodeio Aí meu compadre redão fala Corro lutando por ela Condomínio do tio Cido Dois mil e vinte e um Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta é do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho De repente ela volta Toda cheia de alegria Nem parece que a gente Brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro E pra cara a gente vai E depois de tanto logo Aí eu bebo Depois de uma semana em casa Eu quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho DJ Robson Caetano Aqui, a Roseta é hidráulica Depois de uma semana em casa Quero um tremzinho diferente Uma coisa mais novinha Nessa que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala E eu bebo pra carai Eu bebo, eu bebo 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 A Dani santa pro carim, só não pode se apaixonar Você ator no macete, só não pode se apaixonar Pode não A Dani santa pro carim, só não pode se apaixonar Você ator no macete, só não pode se apaixonar A Dani santa pro carim, só não pode se apaixonar Ela santa, ela santa Devagar que a Dani santa Santa, Dani santa Pode acender o cigarro que o trem Vai enfrer de novo É mais uma duta Eu aqui, Brasil Esquece, esquece, esquece Localiza aí, bebê O venta Por mensagem cê terminou Não teve consideração E antes de me bloquear Mandou só a metade de um coração A minha sorte é que eu achei uma saída Os contatinhos vivem e salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa E tô dando um minuto na minha vida Localiza aí, bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade Localiza aí, bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade E elas descem, e elas descem Com a mexida dessa raba De jeito que não te esquecem E elas descem, e sobe em pina E Sérgio Bosque e Gabriel no paredão com as novinhas A minha sorte é que eu achei uma saída Os contatinhos vivem e salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa E tô dando um virote na balada Localiza aí, bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade Localiza aí, bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade E elas descem, e elas descem Com a mexida dessa raba De jeito que não te esquecem E elas descem, e sobe em pina E Sérgio Bosque e Gabriel no paredão com as novinhas Tô louco, tô louco Vou pra Thaia Sul Localiza aí, bebê Que que é isso, bebê Condomínio do Tio Cido 2021 Que 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 a seda É isso, bebê Dá pra Thaia Sul Ao ruinedar Que que at Habibu